Uma ação conjunta das Polícias Militar e Rodoviária Federal prendeu aproximadamente 9 kg de cocaína aqui em João Pessoa. A droga estava sendo transportada em um esconderijo e foi localizada com a ajuda de cães policiais do BOP, da Polícia Militar. A ação de rotina aconteceu no quilômetro 28 da BR-230 e resultou em dois indivíduos detidos quando uma equipe do Núcleo de Operações Especiais da PRF abordou o veículo, um EcoSport, que estava com os dois ocupantes, um jovem de 21 anos e dois homens de 21 anos. Durante o procedimento inicial, eles demonstraram bastante nervosismo e chamou a atenção dos policiais. A dupla teria saído de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, e apresentaram versões contraditórias sobre o destino da viagem. Os ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados à delegacia judiciária, juntamente com a droga apreendida, onde responderão criminalmente por tráfico de drogas.